Olá, boa noite. O Senado aprovou o projeto de lei de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, a chamada lei de combate às fake news. O texto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, mas como deve funcionar essa lei que tem a intenção de evitar notícias falsas que possam causar danos individuais e coletivos? Hoje, no Bande Entrevista, eu converso com o senador Ângelo Coronel, relator do projeto no Senado. Boa noite, senador. Boa noite, Carolina. Boa noite, meus caros telespectadores da Bande Bahia. Um prazer em voltar aqui a esta emissora, esta emissora que é o Xodó da Bahia e neste programa também conduzido por você, Carol, as suas ordens para qualquer questionamento. Tá certo. Obrigada, senador. Vamos começar falando sobre o texto que foi aprovado no Senado. Foi uma longa discussão, diversas divergências, inclusive quatro relatórios finais apresentados. O texto aprovado, como o senhor avalia, já o senhor como relator desse projeto de lei? Olha, o senador Alessandro foi o autor da matéria, deu entrada em maio. Depois disso, ele alterou o texto três vezes. O presidente me convocou, presidente do Senado, para relatar essa matéria. É uma matéria muito polêmica. Alguns senadores não queriam nem pegar este mundo agora, em virtude de ser o tempo. Como é que você iria mexer com os grandes players internacionais do mundo digital? Nós estamos falando aí de um Google, de um Facebook, que estão entre as cinco maiores empresas do mundo em faturamento. Um lobby muito forte e nós conseguimos lavrar um texto, ouvindo as entidades representativas, ouvimos membros da imprensa, ouvimos parlamentares, pessoas experientes. Mesmo assim, aprovamos por 44 a 32, ainda houve 32 votos contrários. Essa matéria está agora na Câmara e acredito e torço que não haja mudanças, porque foi muito bem estudado, porque só se combate as fake news pelos pilares deste relatório que eu coloquei. Esses pilares, para mim, são essenciais para você conter as fake news. Não podemos hoje, Carol, meus caros telespectadores da Band, ter uma rede social infestada de porcarias, muitas vezes até pornografias. Pessoas que utilizam perfis falsos para difamar, para atacar a honra das pessoas. Outros meliantes digitais que abrem contas no WhatsApp para fazer postagens. E essas postagens viralizam também, difamando as pessoas, difamando instituições. Isso não é concebível. E o exemplo foi dado recente com os grandes anunciantes internacionais, que fez um boicote a essas plataformas para que fizessem métodos de controle ou de acabar com essas fake news. Então, foi bem acalhar essa suspensão da grande mídia e veio também com essa operação do Facebook essa semana, que fez com que a gente também desse mais segurança jurídica ao nosso projeto. Agora, só para a gente poder entender, claro que o texto ainda vai precisar passar pela aprovação da Câmara dos Deputados, mas só para a gente entender em relação ao texto que se tem hoje. Isso, diversos pontos foram bastante criticados, principalmente aqueles que se avalia que pode haver aí uma invasão de privacidade. Por exemplo, o ponto de se ter que colocar RG e CPF na hora de se cadastrar para fazer uma conta nessas redes sociais. O que se discute, o que se critica é que isso pode estar aí violando a privacidade do usuário. O que é que o senhor acha sobre isso? Olha, Carolina, meus caros telespectadores, isso estava no texto. Eu retirei no meu relatório. Hoje não exige, não existe mais a exigência de você colocar o seu CPF, o seu RG, para abrir uma conta no WhatsApp, no Telegram ou nas plataformas de redes sociais. Tem gente que ainda anda anunciando isso e não existe isso no meu texto. O que existe hoje é um controle que eu estou fazendo na habilitação de chips pré-pago. Por que você está... eu estou falando isso. Porque quando você vai abrir uma conta no WhatsApp, ele exige que você coloque o número do seu celular. E tem marginais que compram chip e também tem acesso a aplicativos que geram número de CPFs frios, falsos. Ele habilita esse chip em uma telefônica e, a partir daí, quando ele abre a conta no WhatsApp, ele está com uma arma para difamar as pessoas. Então, no meu relatório, eu fiz uma trava nas telefônicas. Para quando um meliante ou qualquer outra pessoa que queira se tornar um meliante, comprar um chip pré-pago e ele for habilitar esse chip na Oi, na Viva, na Claro ou na TIM, essa companhia vai ser obrigada a exigir que ele vá na loja ou, então, ela vai proporcionar meios digitais que valide a identidade daquela pessoa que está habilitando o chip. Porque hoje, Carol, você, ao habilitar um chip, as telefônicas lhe pedem que você digite o CEP da sua rua e digitando o seu CPF. Mas se eu estou aqui em casa e faço isso agora, qual é a garantia que nós estamos tendo que a pessoa está digitando o seu CEP correto e o seu CPF correto? Então, não tem essa validação. Então, nós estamos impondo isso no nosso projeto, que aprovamos no Senado, para que a gente feche essa brecha nas telefônicas, para quando essa pessoa for habilitar uma conta no WhatsApp e se, por acaso, ele for descoberto por um crime praticado no WhatsApp, tem como a Justiça localizá-lo via a rastreabilidade aonde vai chegar aos dados cadastrais reais que ele fez ao habilitar o seu chip nas telefônicas. Um outro ponto também, Senador, em relação a que se discute sobre esse texto aprovado, é em que ponto isso não violaria o direito de expressão das pessoas? O direito de se expressar. Como o senhor avalia isso, já que tem toda essa crítica, e isso pode ser uma linha tênue, né? Em que momento se pode avaliar o que se pode dizer e o que não se pode dizer nas redes sociais? Em nenhum momento do meu relatório, em nenhum momento, não tem uma vírgula, um parágrafo, um artigo que vai de encontro à liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. O direito está assegurado. Mas o que não podemos aceitar e admitir são pessoas que confundem a liberdade de expressão com depreciação das pessoas, principalmente no anonimato. Ao mesmo tempo que a Constituição Federal segura, garante a liberdade de expressão, ela também abole, ela também é contra o anonimato. Então, essas pessoas confundem a liberdade de expressão com o anonimato. Então, não é possível hoje que você habilite um perfil no Facebook e você use esse perfil anônimo e comece a atacar a honra das pessoas e que você não tenha como descobrir, parentar com um processo contra essa pessoa e também você não ter o seu direito de resposta. Então, se a pessoa te xinga, te difama, você vai ficar difamado, você vai ficar com a sua honra atacada, porque hoje nós não temos o direito de resposta. E no meu relatório, eu estou assegurando ao povo brasileiro o direito de resposta quando ele for atacado em qualquer rede social. E também, no nosso projeto, eu coloquei que as redes sociais são responsáveis por banir, por excluir contas que forem detectadas, o mau uso, o uso para atacar a honra das pessoas, para atacar as instituições e também as contas robotizadas. E o exemplo claro foi o que o Facebook fez essa semana, já fruto do nosso projeto aprovado no Senado. Inclusive, me mandaram um texto até falando que já estão se adequando para cumprir a nossa lei, evidentemente, quando ela for aprovada num todo, quando passar pela Câmara, que é a última instância. Tá certo, senador. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e o Banho de Entrevista volta já.